Ondreais Lopes, mais conhecido no TikTok como Ondreais Lopes, é um TikToker do Colorado, Califórnia, Estados Unidos. Ele é dedicado à sua profissão e é conhecido por suas aparições na conta do TikTok, onde criou vídeos de dança, dublando, cenas de seu dia a dia e outras atividades semelhantes. Além disso, ele e seu irmão mais novo, Tony Lopes, são chamados de irmãos Lopes nas redes sociais. O que Ondreais Lopes faz da vida? Ondreais Lopes é um TikToker maravilhoso que transformou seu hobby em carreira. Ele ganhou muita fama como resultado de seus vídeos e agora está vivendo a vida que deseja. Sabemos que ele ganha dinheiro com isso. Como ele é um ótimo TikToker, qualquer pessoa gostaria de comercializar seus produtos por meio dele, e ele apareceu em vários anúncios e ganhou muito dinheiro como resultado. Não sabemos que outras profissões ele faz para ganhar a vida. Ele pode ter outras fontes de renda, mas atualizaremos isso assim que soubemos mais. Primeiros anos e educação de Ondreais Lopes Ondreais Lopes nasceu em 4 de abril de 1997, em Colorado, Califórnia, Estados Unidos. Desde a infância, ele se interessou por atuar e dançar, mas nunca teve uma plataforma adequada para mostrar suas habilidades até descobrir o TikToker e gravar um vídeo nele. Sua infância foi feliz e ele cresceu em uma família amorosa. Sua formação educacional é desconhecida, mas iremos atualizá-la em breve. Ondreais Lopes ganhou algo do Tik Tok Falando em ganhar coisas, Ondreais conquistou o coração das pessoas devido a sua atuação incrível. Como todos sabemos, quando alguém no Tik Tok recebe muitas visualizações ou um grande número de seguidores, o Tik Tok oferece algo para que eles recebam muitos presentes. Underline Valor líquido de Ondreais Lopes Ele é muito bom em atuar, trabalhou muito duro para alcançar seus objetivos e ganhou uma riqueza considerável com vídeos, anúncios e outros fluxos do Tik Tok. Ondreais Lopes vale mais de 3 milhões de dólares e acreditava que qualquer coisa pode ser alcançada trabalhando duro. Quem são os pais e irmãos de Ondreais Lopes? Meus pais me apoiam muito quando estou com vontade de desistir dos meus sonhos. Minha família me incentiva ou me incentiva a continuar mesmo quando a situação é pior, comentou Ondreais Lopes em várias entrevistas. Sr. Lopes, pai de Ondreais Lopes, e Sra. Lopes, mãe de Ondreais. Quando se trata de irmãos, ele tem um irmão gêmeo, Tony Lopes, que também é uma personalidade proeminente da mídia social e estrela do Tik Tok, e ele também tem um irmão mais velho chamado Xavier. Existe um relacionamento romântico entre Ondreais Lopes e outra pessoa. Ondreais é um jovem bonito que pode ou não ter um parceiro. Como todos têm a opção de encontrar um parceiro, alguém desejará fazê-lo e alguém não. Estamos, no entanto, aqui para compartilhar as informações sobre seus relacionamentos amorosos e ajudar outras pessoas a aprender mais sobre ele. Namorada Atualmente, Ondreais Lopes é solteiro, mas namorou Hannah Sockkin. Fatos e curiosidades de Ondreais Lopes Quando se trata da verdade e das coisas mesquinhas de Ondreais Lopes, há muito o que aproveitar e aprender. Ele é um grande admirador de animais de estimação. Ele admira as habilidades de atuação de Leonardo DiCaprio e Scarlett Johansson. Em sua conta do Instagram, ele frequentemente inclui amigos como Charlie de Amélio e Addison Hai. Em 2019, ele e seu irmão se juntaram ao grupo social colaborativo The Hype House, que inclui Chase Woodson, Nick Austin e outros influenciadores sociais conhecidos.